Música Que a maravilhosa graça e a paz de que a gente Cristo Jesus sejam com cada coração. Somos bem-vindos à presença do Deus vivo para tomarmos parte juntos no culto que é seu. Uma celebração em que estamos vivenciando o trigésimo primeiro domingo do tempo chamado comum, mas que por antecipação estamos também assinalando a passagem do Dia da Reforma Protestante, que será celebrado amanhã, 31 de outubro, em todo o mundo. Sim, porque foi no dia 31 de outubro do ano de 1517 que o monge agostiniano chamado Martinho Lutero fixou às portas da Igreja de Wittenberg 95 teses de protesto contra aquilo que percebia sendo descaminhos da Igreja de seu tempo. E através deste gesto simbólico, ele marca o início de um movimento que se desdobra ao longo da história e do qual somos herdeiros hoje, nós de tradição protestante e reformada. Por isto, abrimos esta celebração glorificando a Deus com o nosso canto, exaltando a sua majestade, falando do seu agir providente e salvador. Como fazemos sempre, a cada domingo e a cada celebração. Mas neste dia, entoando a composição de Martinho Lutero, que se tornou uma espécie de hino do movimento reformado. Castelo Forte, cântico de número 155 do Inário Novo Cântico. Cantemo-lo todos juntos. Castelo Forte, cântico de número 155 do Inário Novo Cântico. Castelo Forte, cântico de número 155 do Inário Novo Cântico. Fúria pertinaz Segui-se até nós Com o vivo pro mal Pois forte o Deus fiel Envolvendo o poder A força do homem nada faz Solvei nesta vez de ir Mas o seu teu fulcro repris Em seu fim o escolhido Sabes quem é Jesus Que venceu na cruz Senhor dos altos céus Que sendo o próprio Deus Triunfando a manhã Se nos crescente E nos acompanhamos 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 Com Deus em oração Senhor nosso Deus Pai bendito Tu és verdadeiramente O nosso castelo Forte e bem seguro Tu és o nosso refúgio E socorro bem presente Face às tribulações És o guarda de nossas vidas Aquele que permanece Aquele que permanece sempre vigilante Que não dorme e nem cochila És o arrimo de nossa sorte E o Deus de nossa salvação Aquele em quem temos crido E que jamais nos desaponta Pois jamais nos desamparas Haja vista que és fiel És bendito E nós a Ti tributamos Toda a adoração E tudo o louvor Que tão somente A Ti são devidos Pois só Tu és Deus E só Tu és Senhor Sobre tudo E sobre todos Reinas de eternidade A eternidade E o Teu reino Jamais terá fim E em nossos corações Reinas soberanamente Como o Deus Das nossas vidas Suplicamos-te Que recebas A nossa oração Em adoração E louvor E feita na mediação Do Cristo Que é Teu Filho Jesus Nosso bendito Senhor Amém Convido você A abrir comigo A sua Bíblia Se você puder fazê-lo E nós vamos abrir Juntos No Antigo Testamento Para a leitura Do Salmo de número 32 Eis o texto Apontado pelo lecionário Cristão para este Trigésimo primeiro domingo Do tempo chamado comum Estamos no Antigo Testamento No livro dos Salmos No Salmo de número 32 Salmo de Davi A cuja leitura Procedemos juntos Desde agora Palavra que fala assim Bem-aventurado Aquele cuja iniquidade É perdoada Cujo pecado É coberto Bem-aventurado O homem A quem o Senhor Não atribui iniquidade E em cujo espírito Não há dolo Enquanto calei Os meus pecados Envelheceram Os meus ossos Pelos meus Constantes gemidos Todo dia Porque a tua mão Pesava dia e noite Sobre mim E o meu vigor Se tornou Em sequidão De estio Confessei-te O meu pecado E a minha iniquidade Não mais ocultei Disse Confessarei ao Senhor As minhas transgressões E tu Perdoaste a iniquidade Do meu pecado Sendo assim Todo homem piedoso Te fará Súplicas Em tempo De poder Encontrarte Com efeito Quando transbordarem Muitas águas Não o atingirão Tu és o meu esconderijo Tu me preservas Da tribulação E me cercas De alegres Cantos de livramento Instruir-te-ei E te ensinarei O caminho Que deves seguir E sob as minhas Vistas te darei Conselho Não sejais Como o cavalo Ou a mula Sem entendimento Os quais Com freios E cabrestos São dominados De outra sorte Não te obedecem Muito sofrimento Terá de curtir O ímpio Mas o que confia No Senhor A misericórdia O assistirá Alegrai-vos No Senhor E regozijai-vos Ó justos Exultai Vós todos Que sois Retos De coração Bendito Seja o Senhor Pela sua Santa palavra Amo Conforme a palavra Dada por intermédio Do salmista Todo homem Piedoso Faz Súplicas Ao Senhor Em tempo De poder Encontrá-lo Sim É o que diz O versículo 6 Nós buscamos a Deus Certos de que o podemos achar Pois é Ele mesmo Quem com amor Nos convida A que nos lancemos Aos seus cuidados E nos deixemos envolver Pelos seus ternos afetos De misericórdia Afim de desfrutar Da sua graça E do renovo Que ela traz Ao nosso viver Eis um tempo De contrição Ao qual Vamos adentrando Com fé Vamos colocar Nas mãos De Deus Os nossos corações E seus anseios Todos Nossas expectativas Projetamos Naquele Que dá Firme fundamento A toda A nossa esperança E que por certo Desde já Acha-se com braços Estendidos E mãos abertas Para nos abençoar Se você puder Onde está Dobre os seus joelhos Guarde alguns instantes De silêncio E esteja a sós Com o Pai Celeste Para conversar com Ele No íntimo Do seu coração Senhor Deus Pai bendito É debaixo Da tua Proteção E guarida Que temos Caminhado Até aqui E como tem sido Bom Estar Debaixo Da tua Graça Envolvido No teu amor Isto faz Bem ao teu Povo Somos Te gratos Senhor Pelo teu Cuidado Pela tua Providência Pela direção Segura Pelo olhar Atento E misericordioso Que nos tens Dedicado Suplicamos Te Ó Deus Que continues A ser Conosco Doravante Na jornada Da vida Dando-nos Sempre viver Para a glória Do teu nome No mover Do Espírito Santo Que habita Os nossos Corações E impulsiona Os nossos Passos A cada lance Do caminho Dá-nos Sempre Perseverar Na vereda Que é tua Sem que dela Jamais Venhamos A nos desviar Mantendo Os olhos Fitos No alvo Que preparaste Seguindo sempre Os passos De nosso Salvador Jesus É em o nome Do Cristo Que confiamos Te a nossa Oração Com fé Em nome De Jesus Oramos Amém Tocados Pela graça De Deus Inundados Com a sua Paz Abençoados Com a dádiva Do seu perdão Cantamos Para a glória Eterna Do Todo-Poderoso Do Deus De nossa salvação A adoração É o cântico De número 84 Do Inário Evangelico Que entoamos Em espírito De gratidão Ao Salvador Guiados Pela maestrina Helen Heisen Acompanhados Pela pianista Organista Gisele Santana Cantemos Acompanhados 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 Sente todos eles, o nosso Deus. Amém. Estamos hoje, por antecipação, rememorando os eventos que desencadearam a Reforma Protestante. E uma das tradições cúlticas caras ao movimento reformador é justamente este ato que tem lugar na liturgia e que chamamos ato do ofertório. Quando o próprio Deus nos concede uma oportunidade para, no culto que é seu, externarmos a nossa gratidão pelo seu agir e o nosso firme compromisso de manutenção à causa do seu reino, a igreja que é sua. Participamos com alegria de se mover, sabendo que Deus mesmo não carece dos nossos recursos, nem tampouco de qualquer coisa que lhe possamos oferecer. Afinal, tudo vem do Senhor, e tão somente do que dele recolhemos é que entregamos. Por outro lado, é maravilhoso saber que, por meio de atos simples como este, nos tornamos partícipes da obra divina, em instrumento nas mãos de Deus para o cumprimento da sua vontade, assim na terra como nos céus. Participe! Sirva-se para tal dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a este fim. Nesta hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente para que possa realizar o seu PIX, a sua transferência, o seu depósito, tudo da maneira mais prática e segura. O mais importante é que você participe e seja uma bênção na vida da igreja, para que a igreja continue a ser uma bênção na vida de muitos. Vamos orar e pedir a consagração de Deus sobre estes recursos. Senhor Deus, das Tuas mãos recebemos o nosso sustento, dia após dia, com superabundante graça e fartura. E é por isto que somos capazes de participar deste ato, do ato do ofertório, fazendo com que a nossa gratidão encontre uma expressão concreta na entrega de dízimos e ofertos. E, de igual modo, o nosso desejo de bem-servir-te com a inteireza de nosso viver, incluindo-se os recursos que facultas ao nosso dispor. Nós te suplicamos, ó Deus, que abençoes os dízimos e as ofertas do Teu povo. E que, de igual modo, abençoes também os ofertantes, para que nada jamais lhes falte, sobretudo para que preservem em seu coração este espírito voluntarioso e este desejo de manterem-se sempre empenhados no mistério da missão que é Tua. Abençoa a Tua Igreja, que irá gerir estes valores para que eles permitam o avanço do Teu reino aqui no bairro de Copacabana, onde nos puseste, e aonde mais nos dirigir o Teu Espírito. Tudo seja sempre para a glória eterna do Teu nome e a bênção dos que são Teus. Esta é a nossa oração e nós oramos no nome santo de Jesus Cristo, o Salvador bendito. Amém. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia, se puder fazê-lo, abra comigo no livro dos números. Estamos no Antigo Testamento, nos chamados Livros de Moisés. Estamos abrindo juntos em números, no capítulo de número 6. Abra sua Bíblia comigo, no Antigo Testamento, no Livro dos Números, no capítulo de número 6, onde nós vamos ler desde o versículo 22 ao versículo de número 27. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que faço dessa passagem da Escritura, número 6, de 22 a 27, fala-nos assim. Disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes, eis, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto que acabamos de ler é um texto muito conhecido e muito familiar a toda a igreja. afinal, nele está registrada a bênção que ouvimos ao final de cada celebração dominical e muitas outras oportunidades também. em Birkhat Kohanim, é a bênção sacerdotal, como tem sido chamada na tradição judaica. A clássica bênção tríplice que os sacerdotes impetravam sobre o povo de Israel e que ainda hoje é proferida em sinagogas de todo o mundo. uma bênção que não provém do sacerdote, mas que é por ele mediada, uma bênção que vem do Senhor e que é para todo o povo. O sacerdote é o seu veículo e não tem autoridade para modificá-la, porque não são os sacerdotes os legisladores, mas antes os executores da lei. E esta é uma ordenança do Senhor, que o povo seja abençoado nos termos que o Senhor mesmo definiu. Cabe, portanto, ao sacerdote ministrá-la estritamente em acordo com aquilo que lhe foi preceituado. Conta-se que o sacerdote invoca a bênção com os pés descalços e as mãos lavadas por um dos levitas. As suas mãos, então, devidamente limpas, eram erguidas sobre o povo, que não devia dirigir o olhar diretamente para as mãos do sacerdote, afinal, a gloriosa bênção do Senhor promanaria dali, e quem ousaria dirigir o olhar para a fulgurante glória de Deus? O povo, então, cobria a sua cabeça e era, por Deus, coroado com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu favor. Confirmando as palavras do sacerdote, o Senhor abençoa tanto a este quanto ao restante do povo, colocando sobre todos a sua mão. E é sobre os termos desta bênção que, hoje, eu convido você a refletirmos. Uma bênção tríplice. Três são os seus termos, portanto, e nós vamos dirigir o olhar a cada um deles em separado, tentando pescrutar o sentido daquilo que Deus deseja votar sobre o rebanho que lhe pertence. O primeiro ponto da bênção está contido no versículo de número 24. O primeiro termo, quando se diz o Senhor te abençoe e te guarde. veja o modo como, por meio de um paralelismo, os termos abençoe e guarde, os verbos abençoar e guardar estão correlacionados. esse modo de olhar para o povo parece evocar a realidade do caminho e da caminhada. E, de fato, era assim que o povo de Deus se via desde os seus primórdios e se vê até hoje como um povo peregrino, um povo em marcha por um caminho que é marcado por muitos perigos e incertezas. Quem de nós sabe o que lhe proverá a curva seguinte? Ao longo da jornada lidamos com percalços, com acidentes de percurso, com dificuldades que precisam ser superadas e com ameaças que nos rondam à margem de todo o trajeto e que, muitas vezes, atentarão contra as nossas próprias vidas? Quem é capaz de assegurar o seu próprio bem e a sua própria integridade à revelia da ação de Deus? Quem de nós pode prescindir da sua guarida e da sua proteção? Tenho por certo que nenhum de nós, nenhum sequer, pois é tão somente o Senhor quem nos guarda. E isto não sou eu quem o diz, mas a própria escritura, conforme os termos do Salmo 121. o Senhor o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia não te molestará o sol nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. em todo o caminho, em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, a preservação de nosso bem, de nossa integridade, nossa guarda, residirá sempre e tão somente no Senhor. Somente Ele tem condições de efetivamente assegurar-nos tudo isto que nós limitados e impotentes como somos jamais poderíamos prover a nós mesmos que sá a outrem. É no Senhor que encontramos a bênção da proteção e bendito seja Ele, pois é verdadeiramente todo poderoso e fiel para dar cumprimento ao voto com que nos abençoa. O segundo termo da bênção está contido no versículo de número 25, onde se diz o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Mais uma vez uma construção em paralelo e nesta vemos equivalendo-se a ideia da misericórdia e a ideia de um rosto resplandecente que faz-se brilhar sobre o abençoado. A misericórdia decididamente ligada e relacionada com a glória fulgurante da face do Senhor. Para entendermos essa ideia retomamos a ideia do caminho e de nosso caminhar enquanto povo peregrino e sempre em marcha. Imagine você que uma caminhada pode se tornar tremendamente difícil se nela nos vemos desprovidos de luz. Sim, a escuridão dificulta o caminhar e dificulta o sobremaneira. Afinal, no escuro não temos segurança quanto aonde colocarmos os pés ou quanto a que direção estamos tomando. Facilmente nos colocamos em risco e mais facilmente ainda nos perdemos de nosso caminho. As trevas decididamente atrapalham toda e qualquer caminhada e quando imersos nas trevas muitas vezes fazemos escolhas ruins tomamos caminhos maus e nesse proceder nos afastamos de Deus. Deus é luz. Esta é uma crença partilhada pelo povo da Bíblia desde tempos imemoriais e desde a perspectiva bíblica a luz é um elemento oivado de forte simbolismo. Ela é evocativa de saber de conhecimento daí a ideia de iluminarmos as mentes e os corações mas sobretudo ela é uma figura evocativa da vida. na mentalidade do povo da Bíblia Deus é luz e sua face é resplandecente luminosa mais luminosa que o sol haja vista ser ele o criador do astro solar. É por isto que diante da presença divina e de sua glória fulgurante cabe ao homem cobrir a face e baixar o olhar afinal nos veríamos ofuscados e fulminados até se para ele dirigíssemos o olhar livremente. Mas veja se Deus é a fonte de toda a luz e luz em si mesmo estar próximo dele é estar banhado pela sua luz e receber a vida que ela nos tem a comunicar da mesma maneira como estar distante de Deus é marchar em direção às trevas afastar-se da verdade e rumar para o engano por isto o pedido por isto o voto por isto o desejo manifesto de que o peregrino o caminhante goze da bendita luz do Senhor que dele promana e que faz se resplandecer em sua face porque se Deus dirigir-nos a sua face e banhar-nos com a sua luz varrerá de diante de nós todo o engano afastará de nós todos os descaminhos eliminará por certos riscos em que incorreremos se pisarmos caminhos maus estiladas armadas pelo inimigo ah sim é expressão vívida da misericórdia divina sermos banhados pela luz que ilumina os nossos olhos as nossas mentes e os nossos corações e nos habilita para bem trilharmos a vereda da verdade e da justiça por amor do seu nome e em nome de Jesus por fim chegamos ao terceiro termo da bênção e ele está dentro do versículo de número 26 onde se diz o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz levantar o rosto sobre alguém significa dirigir-lhe o olhar e dirigir o olhar a alguém é dirigir a esse alguém a sua atenção ah se havia algo caro ao coração do povo da Bíblia era isto reconhecer-se como objeto da atenção divina imagine você o tamanho do universo que por Deus foi criado imagine você a complexidade de realidades que estão se movendo simultaneamente neste universo agora imagine você o tamanho das preocupações que devem pesar sobre aquele que é não apenas o gestor ou administrador deste mesmo universo mas o seu firme amparador e aquele que lhe comunica ordem e vida por certo Deus tem muitas coisas com que ocupar o seu olhar e a sua atenção e é maravilhoso para o povo da Bíblia saber-se objeto desse olhar e objeto dessas atenções na verdade nada mais triste poderia ser concebido do que ver-se de fora desse olhar de fora desta esfera de atenções note você como o texto relaciona também em paralelo a ideia do olhar de Deus que levanta o seu rosto sobre Israel e a ideia de paz que o Senhor sobre ti levante o rosto e assim te dê paz sim pois na perspectiva do povo da Bíblia se estamos debaixo do olhar e das atenções de Deus estamos em paz ah porque o povo da Bíblia não tinha essa ideia equivocada partilhada por alguns de que Deus está o tempo todo observando o que acontece como alguém que busca ocasião para lançar acusações e impor punições ou castigos não o Deus Bíblico é aquele que tem o seu olhar constantemente voltado sobre o seu povo como faz um pai amoroso ou mais que isto um pai sobremodo amoroso atento às suas necessidades e pronto para cercá-lo com cuidados que jamais cessam é nesse sentido que a paz é desfrutada por aquele que se vê qual objeto do olhar de Deus descansamos no Deus das nossas vidas porque sabemos que ele está observando tudo e cuidando de todos os detalhes para que gozemos de paz e para que vivamos bem lembrando que o ideal bíblico de paz é muito maior do que a mera ideia da ausência de conflitos que muitas vezes é expressa nessa palavra nos tempos odiernos para o povo da bíblia paz é um conceito muito mais abrangente sim passa pela ausência de conflitos mas antes reflete um certo estado de espírito um certo estado de prosperidade que engloba todas as áreas do viver a família a saúde os relacionamentos na esfera da sociedade e sobretudo a relação com Deus e quando nós lemos esse texto desde a perspectiva do novo testamento bom o sentido da expressão se aprofunda porque nós já conhecemos a Jesus e sabemos que Jesus é a nossa paz e aquele que tem sobre si o olhar bondoso misericordioso e abençoador de Deus é aquele que experimenta no seu coração a presença de Jesus Cristo no agir e no poder do Espírito Santo de Deus a mensagem dada por intermédio de Moisés a Arão e seus filhos a classe sacerdotal expressa o desejo de Deus para o seu povo na forma de uma tríplice bênção uma bênção que fala de proteção e guarida uma bênção que fala de misericórdia uma bênção que fala de paz este é o desejo do Deus que chamou este povo a si que nos chama a nós para fazermos parte deste aprisco santo este é o desejo de Deus para mim e para você peregrinos em marcha neste mundo rumando para a pátria celestial guarida misericórdia paz a cada bênção recitada pelo Hazan na sinagoga o povo envida uma resposta que seja feita a vontade divina esta é a nossa resposta hoje também que as nossas vidas sejam coroadas com a bênção que vem de Deus e que ela se reflita em proteção em misericórdia em paz e que assim Deus nos abençoe hoje e sempre em nome de Jesus amém nosso querido irmão reverendo Euler Cleiton Gomes da Silva que tem cooperado conosco em tantas e tão importantes frentes de atuação traz também uma palavra à igreja falando-nos da parte do Deus vivo e para nos abençoar vamos ouvir com vivo interesse aquilo que diz o ministro de Deus graças e paz a parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo outra vez estamos aqui para compartilhar uma pequena porção da palavra de Deus esta se encontra no evangelho segundo nos escreveu Lucas no capítulo 8 no versículo 46 que diz assim contudo Jesus insistiu alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder nós estamos dentro daquela história muito conhecida da mulher do fluxo de sangue aquela mulher que tinha um problema já havia 12 anos e ela vinha querendo ser curada e havia gastado muito dos seus bens procurando a cura e ela deve ter ouvido falar de Jesus e ela vai toca na orla de suas vestes e no meio da multidão Jesus fala olha só alguém me tocou e os discípulos até falaram Senhor você está no meio da multidão muitas pessoas te tocaram mas Jesus não foi um toque diferente foi um toque porque de mim saiu poder e aquela mulher foi curada nas nossas vidas também é assim quando Jesus está conosco ele sabe quem somos ele sabe as nossas necessidades e ele sabe quando nós nos aproximamos dele aquela mulher se aproximou e tocou ainda que de leve em suas vestes mas recebeu aquilo que precisava a cura de seu mal se você precisa de algo se você necessita de alguma coisa confie em Jesus procure-o chegue mais próximo dele toque na hora de suas vestes e você receberá do poder dele Deus te abençoe e continue cuidando da sua vida no último fim de semana entre os dias 21 e 23 de outubro sexta, sábado e domingo a nossa igreja esteve participando do seu retiro espiritual 2022 e foi uma benção o grupo dos retirantes se instalou num hotel colonial na região de Piraí no interior do estado do Rio de Janeiro uma localidade marcada por natureza exuberante e momentos de intensa comunhão de devoção de profunda edificação espiritual foram vivenciados ali pelo grupo através das imagens que estamos compartilhando agora na tela você pode ter uma amostra daquilo que nos foi facultado experimentar pela graça de Deus e já voltamos de lá saudosos e desejosos pelo próximo evento que já está previsto para o ano de 2023 toda a organização dessa programação correu por conta da SAF Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja de Copacabana sob a direção geral da sua presidente Adriana Machado de Araújo que tem uma palavra para os retirantes e nós vamos ouvi-la portanto com muito carinho e atenção Olá queridos irmãos graças e paz hoje estou aqui para dar um feedback para vocês de como foi incrível o nosso retiro foi momentos assim preciosos de comunhão com os irmãos fortalecimentos de laço e grande elevo espiritual e contamos com todos os segmentos da nossa igreja a junta de Aconal a SAF departamento infantil casais todos estavam lá nessa grande programação e também contamos com visitantes de outras igrejas que nos proporcionaram uma grande alegria e nesse momento também gostaria de agradecer ao Conselho da Igreja que nos apoiou totalmente nessa programação também um agradecimento especial para as nossas secretárias de cultura Graça Soares e Nisa Pires que também foram incansáveis nessa programação e claro agradecer também os funcionários do Hotel Colonial que não pouparam esforços para nos dar a melhor estadia possível bom se você não foi você realmente perdeu falamos sobre o tema edificando sobre a rocha e realmente saímos de lá muito mais edificados se você não foi você perdeu mas não fique triste não 2023 está chegando e temos novidades vindo aí conto com vocês no próximo sábado dia 5 de novembro de 2022 a Igreja Presbiteriana de Copacabana tem a alegria de abrir as suas portas para acolher a Federação de Homens do Presbitério do Rio de Janeiro a nossa Federação de UPHs que estará realizando o seu Congresso 2022 contando com a participação especialíssima do reverendo doutor Lucas Ribeiro da Silva profissional da área do direito com livros publicados nesse segmento e que estará uma preleção acerca da constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil e de seu código de disciplina calcado no tema Capacitando Homens para a Igreja O evento ocorre das 8 às 12 horas da manhã e você é bem-vindo se quiser juntar-se a nós para acompanhar esse momento de comunhão A Igreja Presbiteriana de Copacabana saúda a todos os valorosos varões das UPHs de nosso concílio e roga as auspiciosas bênçãos divinas sobre todos que estarão envolvidos neste trabalho que a bênção do Espírito Santo dirija a cada um e que tudo concorra para a glória eterna do nosso Senhor e Salvador que é Jesus Cristo Marcando a celebração do dia da reforma protestante que acontecerá amanhã 31 de outubro em todo o mundo é que participamos mais uma vez da melodia de Castelo Forte de Martinho Lutero agora num arranjo do grande compositor luterano e mestre da música barroca Johann Sebastian Bach peça que figura no contexto de sua cantata de número 80 nas vozes do coro Aidea Moraes dirigido pela maestrina Helen Heise com o acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana e a edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt participemos do espírito da reforma por meio do canto do coral e glorifiquemos a Deus através das suas vozes das suas vozes Amém. 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 Levante o rosto e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, o Pai Celeste e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos, hoje e eternamente Amém Amém